É, rapaz, agora o boi foi com a corda, hein? A Simária acaba expondo aí brigas e algumas insatisfações em entrevista aí com o Léo Dias. E ela falou tudo, hein, véi? Cê tá doido? Roda a vinheta aí que eu vou mostrar pra vocês. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí se você gosta do canal TV, meu sertanejo. Aqui a gente traz vídeos diários pra vocês aí da música sertaneja, do forró, da pisadinha. Então se inscreve no canal aí pra você receber os vídeos diários aí que a gente produz aqui pra vocês e segue a gente lá no Instagram, tá? Bom, turma, ontem a gente acabou publicando um vídeo aqui pra vocês sobre o clima tenso entre Simone e Simária, sobre o show de Caruaru no último final de semana. E nesta segunda-feira teve a festa aí da Simária de 40 anos. E o Léo Dias foi até o aniversário da Simária e acabou aproveitando e fazendo uma entrevista exclusiva com a cantora. A Simária acabou expondo tudo em 39,50 minutos de entrevista. Ela acabou falando sobre todas as brigas e todas as situações que vêm acontecendo desde o atraso do Bar das Coleguinhas, desde a festa de Caruaru, desde a produção das músicas. Várias coisas ela acabou revelando nessa entrevista e eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Depois eu vou dar a minha opinião que eu acho que algumas pessoas não vão gostar. Você sabe do Ratinho, a partir do Ratinho, que foi meu grito de socorro? Como assim, grito de socorro? Porque tudo que eu vou fazer eu sou recriminada pela Simone. Calma, calma, calma. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada a calabouca e não ser você mesmo? Você é você mesmo, Léo Dias? Ou você é um personagem? Alguns momentos eu tenho que engolir seco. Você é você mesmo ou você é um personagem? Eu sou eu, mas eu tenho que engolir seco às vezes. Mas eu... você quer mais? Quantos anos de carreira nós temos, Dai? Ele quer que eu engula mais. Você quer que eu engula mais. Eu não tenho vergonha de falar a verdade aqui não, meu irmão. Não tenho, Léo. E tu acha que eu tô me importando? Tu acha que eu não sou comparado o tempo inteiro com o Simone? Ai, a Simone é incrível. A Simária é uma desgraça. A Simária não presta. A Simária não vale nada. Eu passei a minha vida inteira escutando isso. E não é as pessoas que me dizem, tá, Léo? Sabe quando é que as pessoas... Desculpa, isso eu tenho que discordar. Mas sabe como é? Isso eu tenho que discordar. Amigo, olha pra mim. Só quem fala bem de mim é quem me conhece pessoalmente. Ó quem tá aqui pra falar bem de mim é minha mãe. Tudo bem. Tinha um amigo lá que ela foi no hospital. Você tem noção do que a Ebe sofreu naquela época? Eu não vou me calar. Não vai ser eu mais a voz calada. Eu vou ser a verdade. Verdade doa quem doer. Esses últimos seis meses da minha vida, eu venho só observando, novamente. O que foi que eu disse a você? Eu vou só olhando. Só uma pressionada. A mesma maneira do seu relacionamento. E aí vou ponderando, olha. Vamos fazer assim, olha. Eu te respeito, você me respeita. Eu gosto de decote. Você não gosta, precisa da igreja. Essa conversa já existiu. Sim. Minha mãe sabe. Sim. Mas não para, não consegue parar. Bom, é isso. Não consegue parar. Bom, temos que encerrar. Mas deixa eu terminar de um jeito legal, porque eu quero terminar de um jeito legal. Tá bom. Porque foi assim que começou. Eu só quero dizer para todos vocês que essa irmandade, se eu e a Simone tiver que trocar carreira, sucesso, por tudo isso, se eu e a Simone tiver que trocar carreira, por tudo isso, para ter a irmandade e a paz, a gente troca. Que ótimo. A gente troca. E outra coisa. Está determinado e decretado que no dia que a Simone e a Simone quiserem encerrar a carreira, vai terminar lindo. Não vai terminar feio como os outros. Mas isso não é cogitado, né, Simone? De jeito nenhum. Mas se acontecer, você pode ter certeza que eu não vou estar dando uma entrevistinha aqui, ou nos meus stories falando, ou eu vou no maior programa de audiência do país, o que seja, com a Simone, no lugar de honra, de glória, que a gente merece por tudo que a gente sofreu, que a gente construiu, né, mãe? E dar uma entrevista decentemente. Minha gente, aqui se encerra o nosso ciclo. E nós queremos agradecer de todo o coração, todo o amor depositado a nós. Não gostei. Estou falando de Caruaru. Caruaru foi o seguinte. Eu estava extremamente esgotada do trabalho. Mais uma vez, esgotadíssima. Porque eu fiz o clipe de Contar de Morder, produzir algumas músicas, escolher alguns repertórios, não sei o que, não sei o que. E aí, teve a pandemia, teve gente que saiu. Porque não tinha como manter todo mundo. A gente pagou os direitos de todas as pessoas. Dez anos de trabalho. Receberam dez anos de trabalho. Receberam cinco anos de trabalho. Só que quando você passa dois anos sem trabalhar, como é que faz? O produtor, que era o produtor, saiu. Não, entendi. Aí entra um outro produtor. Você tem que ensinar tudo. Tem que ter paciência. Até os meninos pegarem o jeito. Por isso que tem que ter meu toque. Porque eu vou dizer, não, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. E aí tem uma diferença, tá? Não sei nem se eu posso falar isso. Mas o Guilherme tá gravando mesmo e também tô nem aí. Eu vou ser eu mesmo agora e eu não quero nem saber. Sabe quando você quer uma excelência na entrega do seu trabalho e o outro não quer? Tá. Você entende, Caruaru, agora? Entendi. Dez. Preciso falar mais alguma coisa? Eu não preciso falar mais nada. Porque você é inteligente. Tá entendendo? Eu entendi. Excelência no que faz. Até a flor você tem que ter cuidado. Eu entendo, mas assim... Sucesso, Léo, não é só dinheiro, não. Sucesso é isso. Aí você entrega essa alma. Essa coisa de você se entregar de corpo e alma pra aquilo que você tá fazendo. Não é sobre o sucesso. É porque o que a gente faz, que a gente tem aqui na veia, ó... Não foi eu que escolhi a música. Claro. Vamos falar... A música me escolhi. Tá. Eu queria... Ela tá subestimando a Simone. De jeito nenhum. Você tá entendendo? Eu já entendi isso faz tempo. Você... Quando você fala que você tem a visão e ela vai no fluxo... E aí, vai mentir? Eu vou ter que ser verdadeira só pra... Mas sou prepotente. Você não acha que sou prepotente? Não. Não? Sabe por quê? Porque brasileiro tá acostumado. Brasileiro tá acostumado a dizer que o bonzinho é quem levou o chifre. A vítima. A vítima. Sabe por quê, gente? Não é toda mulher que tem o saco do tamanho do meio das pernas que eu tenho, não, pra enfrentar o que eu tô falando aqui, não. Bom, sobre... Ela falou até sobre o bar das coleguinhas. Por que a demora do lançamento? E ela acabou comentando sobre que ela que decidiu esperar aí pra lançar o bar das coleguinhas. Confere aí. Vamos falar do bar das coleguinhas dois? Bora! Por que que demorou tanto? Como é que lança um bar que vai virar festa, turnê, uma pandemia? Não, mas demorou muito. Demorou muito, senhor. Mas, Léo, escuta, vá. Não, mas olha só, cara. Olha só. O mundo voltou já esse ano. Você demorou muito a lançar. Não. Porque eu só faço as coisas quando Deus diz pra mim. Vai. Então foi uma decisão sua. Foi. Foi. Todo mundo queria lançar antes. É! Você tem oução de quantas mensagens eu recebia dos seus fãs? Tenho, milhões. Milhões. Mas eu não faço... Seus fãs são muito... Eles são super lindos. Super. Super lindos. Eles são muito apaixonados por nós. Demais. Então foi uma decisão sua? Minha. Minha. Porque Deus disse pra mim que não era pra lançar naquele momento. Eu só lanço as coisas quando Deus fala, pode soltar, minha filha. Mas Deus é tão perfeito que antes de eu soltar o bar das coleguinhas, a gente acertou dois rios. Eu sei isso. Foi papum e o jogo virou. E depois veio esse teu beijo vagabundo, veio o hit. Você sabe quantas pessoas acreditaram em beijo vagabundo? Quantos? Eu, Di Lauro e Hudson. Só. E o compositor. Os compositores. Só. Só nós. Ninguém deu valor. Eu levantei, dá e sabe aí. Quando menos esperou, o clipe tava pronto. Zé Felipe, eu amo. Zé é como se fosse meu filho. Eu amo Zé, de um grau. É como se fosse meu filho. Um estouro. E assim ó, pá. E não para, tá toda hora em alta. Parece. Se você entrar no YouTube. E não foi uma música descartada. É igual a amiga. Amiga, tipo, você não sabe o que é uma música furar a bolha mais difícil do planeta que é o Twitter? É, é. Amiga, no segundo dia teve seis milhões de visualizações. Isso não existe. Como é que explica isso? Não é eu não, é Deus, filho. E seus fãs? E os fãs? Que estão conectados com todos. E diz uma coisa. E tu sabe de quem é essa letra? De quem? Amiga? De quem? Eu vou perguntar se tu conhece essa música, por exemplo. Se o nosso amor se acabar... Claro. Essa letra é minha e do Nivardo. Paz. Sabe qual é a outra música minha e do Nivardo Paz? Turma, é nítido que a Simária, ela não está bem, tá, turma? Se você assistiu os 40 minutos de entrevista, constantemente ela vem sem... Sempre em constante afirmação, para falar que ela está bem, que ela que faz as coisas, que está tudo bem, mas é nítido. É nítido como ela está passando por alguns problemas, né, pessoal. Inclusive, ela acabou, alguns meses atrás, acredito, não me recordo muito bem, ela acabou separando do seu marido, que tinha anos de relacionamento com ele. A gente vê uma certa prepotência, assim, da Simária, inclusive ela fala sobre isso, que ela não é prepotente, ela só está falando a verdade, que é ela que decide as coisas, que é ela que é as coisas perfeitas, que é ela que produz as músicas, que é ela que faz a abertura das músicas. Muitas coisas que ela acabou expondo na entrevista, eu acho que foi um tom de prepotência e ao mesmo tempo mostram que ela não está bem, sabe, turma? Tem alguns indícios ali, eu não sou psicólogo nem nada. A gente vê que a Simária não está bem, né? Então, assim, é triste ver ela expor muitas coisas como as brigas que teve com a Simone e falando que vinte e poucos anos da carreira que ela é mandada a calar a boca. Após a entrevista aí, que saiu hoje lá no canal do Metrópolis no YouTube, a Simone acabou publicando um trecho de um louvor nos seus stories, né? É isso, turma, é triste ver o caminho que a dupla está seguindo, está levando, né? Acredito que seria interessante a Simária ter algum tempo aí, né, para se recuperar emocionalmente e tudo mais, se afastar um pouco dos palcos aí, pegar alguns meses, se possível, até porque eu já conversei com artistas que, após essa pandemia, dois anos parados, artistas nacionais, que não voltaram no mesmo pique, né? Não voltaram com a mesma pegada de shows. Muita gente está sentindo esse retorno dos shows, dos palcos, né? Ninguém, normalmente, antes estava tudo no piloto automático, né? Então, quando parou tudo, parou todos os shows e agora está voltando àquela frequência, o artista sente também. Então, acho que a Simária precisa de ajuda aí e ela está passando por problemas e passou, né, por períodos difíceis e acabou somando tudo isso e ela está explodindo, desabafando e, às vezes, ser tão verdadeira assim, será que é legal? Então, comenta aí abaixo, quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal, mais tarde a gente tem vídeo novo aqui para vocês, tá? Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri